Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Moradores do município de Maraã, na calha do médio Rio Solimões, confirmaram a atuação de quadrilhas de piratas no Rio nesta região. Somente algumas horas após o Portal Norte de Notícias publicar o relato anônimo de duas fontes, informando a morte de até 11 pessoas nos últimos dias em conflitos com esses bandidos. A Secretaria de Segurança Pública, aqui em Manaus, não confirma as mortes até o momento, adotando o mesmo procedimento usado quando três corpos surgiram no Rio Abacaxi, há duas semanas, no município de Nova Olinda do Norte, durante uma operação policial. Mas a Polícia Militar despachou uma equipe de Tefé para averiguar a ocorrência na comunidade Cuiucuiu, em Maraã. Até o momento, é mantida a versão de que não houve mortes durante o conflito por combustível. Apesar da negativa, dois moradores de Maraã foram presos por suspeita de entregar quadrilhas de piratas de Rio que atuam no Rio Japurá. Os dois suspeitos foram entregues pela guarnição comandada por um oficial identificado apenas como Erlon, na delegacia de Maraã. Contudo, estes militares não voltaram para Tefé, optando por seguir viagem até o município de Japurá, acima de Maraã, onde seguiram com as investigações sobre esse caso. Eu sou Gerson Severo Dantas, do Portal Norte de Notícias.